Seja bem-vindo a mais uma parte do Companhia de Kislev, aqui no canal do Zambi Então na última parte nós tivemos um probleminha com os Isling aqui Tô deixando o Nestor de Guarda aqui pra localizar onde eles estão quando eu passar o turno Pra ver se eles não tiver perto aqui eu já vou colonizar de novo o Forte Porque eu preciso fortificar isso logo, antes que eu fico decidido declarar guerra em mim de novo Enquanto isso as ordens públicas aqui pelo menos em Geringrad já estão estável Forte Ostrogosk ainda não porque perdi a cidade ali né então gera mais estabilidade na província A falta dos ursos vai ter uma rebelião aqui que vou ter que atacar com o Nestor também no próximo turno E a Catarina agora também tá fazendo um cerco aqui em cara que Ungor passe livrado do Azrag Então sem mais delongas eu já vou pra cima dele aqui Temos um horteiro então não precisamos lutar Bom acho que eu vou tentar trazer eles pro campo aberto Esses orcs todos aqui Porque eu tenho mais cavalaria pra contra-atacar Eles tem alguns lobos aqui também né Mas essa quantidade de arqueiro que eles tem aqui tá meio assustadora E eles tem ataque de veneno também alguns aqui não tem se não me engano Só ataque corpo a corpo mas acho que conta no arco também Então eu vou ficar construindo qualquer coisa aqui de cerco só pra tentar atrair eles Eu também poderia fazer o seguinte, eu tenho um ambiente de campanha aqui né Eita É que se eu lutar as coisas da cidade eu já conseguiria também eliminar o exército inteiro né A Catarina não tem batalha relâmpago ainda né Deixa eu confirmar aqui Não, se tivesse eu já daria bastante Que aí eu poderia eliminar esse exército que tá do lado de fora Que tá em marcha antes de eu fazer qualquer coisa Não sei, não sei Campo aberto, com certeza eles vão me cercar também Aqui tem muito orc Eu acho que meu exército não tá forte suficiente pra essa batalha ainda gente Infelizmente Eu vou recuar mesmo E dar pra trazer eles aqui pra minha região Eu vou fortificar meu exército aqui atrás em... Na verdade eu vou parar aqui no Forte Vou recrutar pelo Global mesmo Mas por enquanto eu não tenho condições de enfrentar essa galera Vou cancelar esse recrutamento aqui pra ficar com dinheiro Não precisa mais de exército aqui A ordem pública já tá estável por enquanto Foz dos ursos eu poderia melhorar você Ah, eu não vou fazer isso não Ah, eu não vou fazer isso não Aqui no Forte de Jacob acho que eu vou construir um negócio que vai aumentar... Reduzir o movimento dos inimigos né Assim fica mais difícil deles andarem aqui em volta da gente Então vamos passar o turno Eu preciso de mais arma de cerco para invadir essa cidade Um morteiro só não vai rolar É possível que o Azag decida me atacar ali com o exército da Katarin Depois que eu conseguir derrotar os dois exércitos Talvez eu consiga brigar com a cidade Dependendo do que sobrar do exército Mas toda aquela galera junta ali é bem difícil Os Goblins no Steel Fate eles não são tão fracos quanto Eles são no jogo normal Chegando aqui é a vez deles Vamos desacelerar para ver Azag veio para cima Eles vão atacar com o exército Ok Então vamos agora lutar contra o Azag Aqui no campo de batalha Acredito que a gente consiga facilmente ganhar do que eles tem aqui Porque não tem nenhum arque grandão É só Goblins Então vamos lá exterminar os Goblins Ok Começamos com 25 ventos de magia Acho que está ótimo Vai nascer um reforço atrás da gente aqui Então já vou ficar aqui esperando ele O morteiro vai ficar virado para o outro lado Para acertar as unidades que vão vir ali na frente Mas aqui a gente vai cercar as unidades que chegarem Então vocês vêm para cá Vocês vêm para cá Vocês vêm para cá Uma cavalaria de cada lado Meus cavaleiros arqueiros aqui O Zungo vem para frente Arqueiros fica atrás aqui da galera Espingardeiros também Catarin aqui no meio Quem que falta que está aqui Notante esquerda Vocês na direita Vocês na esquerda também Vamos lá então Todo mundo menos os arqueiros aqui E o morteiro vão dar um passinho para frente Vocês podem vir aqui Atirar esses lobeiros Goblins Vou colocar o Zungo aqui para cercar eles direito Então vocês vêm para cá Vocês para cá Vocês aqui Aqui, 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 aqui 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 E aqui Você já pode começar a brigar aqui com essas galera É o Azag que está vindo aqui Justo que eu queria ver Não deixe esses arqueiros do lobeiro passar Você já pode dar uma investida aqui com essas arqueiras ali atrás Bom, Catarin e vamos jogar um debuff em toda essa galera Não vou ficar aqui brigando com o Azag, obviamente Já vou tirar ela daqui Eu também não sou suicida, né Jogar uma magia Jogar uma magia Aqui para cá dos arqueiros Aí, foi a vida inteira deles Vamos ver se o Azag já morreu Aqui para o Zungo Para abalar a moral bastante deles Acho que os dois grupos juntos aqui vão sempre brigar com esses lobos Então vamos mandar eles para cima Senão eles vão ficar me alcançando aqui o tempo inteiro Se são mais rápidos Na verdade tem a mesma velocidade Mas ainda assim eles me alcançam Agora meus arqueiros vão virar para o outro lado Para o Heldon Hammer Soldados do Império Ah! Estão tomando essa posição Redswords Nossas ordens Em nome de The Twin Tales Ao menos as plantarias normais podem já ficar aqui na frente Vocês voltam Porque essa cavaleira aqui não é boa de jeito nenhum para brigar com ninguém aparentemente Quero trocá-la agora Quero trocá-la agora Drogoyaska para cá Enfim Marcos Suns Quero marcha Quero marcha Taça o céu Muitos Pengardeiros Na verdade vocês nem precisam tirar ninguém Porque ele já esta sob controle Viram nesses golves da Mantaia e mesmo Vejam dois arqueiros mirando nesses lobeiros aqui Muita flecha rolando, vou mudar a nossa fronteira para cima aqui. Norteiro mirando uns arqueiros aí. Mais um debuff aqui Katarin e uma magia daqui para cá. Agora vocês trocam pela aqui, vocês aqui. O chefe do Homem da Noite no meio brigando aqui se não me engano. Talvez tinha ou ele já correu? Vamos certificar que ele morra mesmo. Percegue essa galera aqui. Vocês perseguem esses. Vamos dar uma acelerada aqui. Morteiro olha para o outro lado para você parar de tirar da gente. Eu acho que deu para matar a maioria aqui. Sobrou dois mil exércitos. Quer dizer, a gente matou dois mil exércitos deles. Vai fugir alguns, mas a gente pode alcançar o nosso turno. Se tinha dois mil nesses dois exércitos. Só imagine com a guarnição. Quanto que a gente não ia enfrentar. Tem sete só. Tentar alcançar aquele grupo ali agora. Doze, onze, dez. Quase sumindo. Acho que eles aqui vão alcançar a linha. Eles vão alcançar a linha bem na hora que a gente chegou. É de boa. Agora é só certificar esse carinha que está morto. E aí eu já encerro. Não sei como que ele consegue andar ainda. Com tanta gente que está em volta dele. Mas, vai entender. A cavalaria chegou, então sai de perto os pingardeiros. Deixe a cavalaria sumir. Eles vão dar mais dano que vocês. Beleza, vitória incontestável. Ok, vamos executar os prisioneiros. Deve matar bastante unidade completa deles aí. Por isso a gente também deixou o Kazrak ferido. Toda hora foi o Kazrak ferido. O Azrag ferido. Então já serviu bastante essa batalha. Eles vão ficar recrutando aí agora. Então eu tenho que atacar eles agora. E tentar eliminar o exército inteiro. É o máximo que eu conseguir. Eu vou atacar um desses dois. E vou para cima. Já que eles estão machucados. E o Azrag não está mais comandando. Teoricamente, chega um pouco mais fácil para a gente. Então os Aesling aparentemente voltaram. Eles não estão mais perto da minha cidade aqui. Então com essa informação deles ter voltado. Eu já posso colonizar ali. Para homens ratos. Para a maioria do povo do império. A história de surgir homens ratos inteligentes. Que vivem debaixo de seus pés. É apenas um mito. Bom, para assustar crianças. Mesmo que haja clara evidência de seus feitos. Eles são vistos apenas como outra forma de bestas. Ou mutações aleatórias do caos. Apenas poucos sabem a verdade. Sobre o subimpério Skaven. E a ameaça que são. Agora com mais aparições deles. E preocupações sobre uma invasão do submundo. Deveríamos dizer a verdade as pessoas. Reconhecer sua existência. Pode levar ao medo. E a perda da confiança pública. Negar sua existência. Poderia diminuir a moral de nossas tropas. Quando elas tem que enfrentar esse inimigo. Aqui a gente perde a ordem pública. Aqui a gente perde a liderança. Ao lutar contra os Skaven. Nossa liderança já não é muito boa. Então eu prefiro perder um de ordem pública. Por favor que esses homens fera não sejam do meu lado. É. Ferrou. Imponente era o portador da cura do feiticeiro. Quando ele tinha uma cabeça. Derrotou o Ashaig e o Aniquilador. Audaz. Esse indivíduo não é covarde. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Pelo visto não dá para alcançar nesse turno. Desescaven. Então vou mandar você subir aqui. Espero que esses homens fera não me ataquem agora. Ferrou muito para mim. Eu preciso melhorar a Zavastra urgentemente. Enfim. Serão 8. Vou atacar você. Não vai querer correr. Entendi. Vão ser 2 orcs chef de guerra. Que é bem chato de matar. Mas acredito que minha cavalaria vai conseguir ajudar bastante. A gente ir contra eles. E contra esses arquivos que eles ainda tem no exército. Então vamos salvar aqui. E vamos lá tentar matar o máximo possível desses orcs. Para a gente pegar essa cidade logo. E voltar para bater nos homens fera. Ok. Começamos com 19 mitos de magia. Dá para tentar pegar um pouquinho mais. Os dois reforços vão nascer atrás da gente. Agora é uma roleta russa. Qual deles que é o maior né. Não dá para saber. Tem reforços do Adazag. É. Não falo o nome do exército. Então não tem como saber de qual guarnição que é esses reforços. Bom. Eu sei que eu já vou ter que... Entropelar essa galera aqui. Na verdade o melhor mesmo é... Ah é agora. Vamos fazer o Unidunitê. Unidunitê. Salamemingue. O sorvete colorei. O escolhido foi VOCÊ. Então a gente vai cercar esse lado aqui. Vocês três aqui. Dois aqui. Se não foi esse lado aqui. Aí ferrou meus amigos. Eu acho que qualquer coisa eu vou deixar a minha infanteria mais forte desse lado aqui. Cavalaria. Siga aqui da lateral. Cavalaria arqueiro aqui. Morteiro virado para lá. Meus arqueiros. Todos virados para cá. Catarin aqui. Agora vamos ver se a gente acertou. Eu acho que a gente acertou não. Acertamos? Não sei. É acho que a gente acertou gente. Eu tenho aqui uns orcs grandão vindo para cima da gente. Eu tenho aqui uns orcs grandão vindo para cima da gente. Deixa eu pausar porque eu tenho que cercar eles antes que eles... Sejam uma ameaça muito sinistra. Vamos vir para cá. Catarin. Eu jogo uma magia para cá. Na verdade eu tenho que pensar de gelar primeiro. Acho que foi todo mundo agora. Deixa eu botar minha cavalaria aqui para dar uma investida direito. Vou dar uma acelerada aqui. Flanqueia aqui. Flanqueia aqui. Flanqueia aqui. Fique para os amigos! O império é seu! A Heldenhammer! E os Gunners! Vamos debuff em todo mundo aqui. Flanqueia aqui. Flanqueia aqui. Flanqueia aqui. Flanqueia aqui! Flanqueia aqui. Flanqueia aqui. Se vocês estão com problema para atacar alguém, vocês podem atacar qualquer outra unidade, não estou esperando ficar livre do que eu pedi. Catarin tento jogar uma magia aqui para cá para mim. Arqueiros mirando a galera ali. Os espingardeiros tentam tirar esses arqueiros andando por trás. Aqui todo mundo correu já. O único problema é que a maioria aqui vai fugir porque eles estão perto da linha. A intenção é machucar para a gente ter que lutar com menos gente depois. Vocês miram aqui nesses revoblins, vocês aqui também. Os espingardeiros em cada orc de goblin. Eu vou pegar aqui o chefão voado deles. Não se esqueçam! Estão movendo agora! Os bombeiros estão prontos! Prontos para alcançar! Atenção! Para o Heldenhamer! Atenção para o nosso trabalho! Atenção! Olrique! Atenção! Não sei se estão perseguindo, mas vocês estão conseguindo essa galera aqui! Cavalari, vamos obedecer, por favor! Obrigado! O Morteiro, sai daí! Não! Sai daí, Morteiro! Não! Sai daí, Morteiro! O Espingardeiro, sai de perto! É muito arqueiro também! É difícil de controlar a situação! É muito arqueiro também! Atenção! É muito arqueiro! O SIGMAR Guidesma! É muito arqueiro! O SIGMAR Guidesma! O SIGMAR Guidesma! O SIGMAR Guidesma! Como que eu vou enfrentar um exército de uma esfera? Os dois espingardeiros podem mirar aqui nesse senhor deles, os arqueiros também O resto tenta focar em perseguir essas unidades Eu vou sair pra cá, dar uma acelerada aqui Cavaleiros do Império pode tentar perseguir aquela galera ali Vem derrubar o chefão goblin Temos mais um senhor inimigo Eles ainda vão ter o zork grandão, que é o maior problema que eles tinham na guarnição deles lá A gente conseguiu machucar eles, mas não tanto quanto eu gostaria Acabou que o Unidone T deu certo, se a gente não tivesse conseguido cercar o zork grandão com certeza a gente não teria ganhado E acho que foi todo mundo agora Vitória acirrada Ok, perdemos só uma unidade de Kossaras inteira, mas tudo bem Eles perderam uma unidade de orques grandão, praticamente a maioria dos goblin que eles tinham, um exército inteiro aqui Vamos executar Livro de Ashur Envolto em pele de dragão ancestral, estou marcando e contém grandes conhecimentos sobre a conjuração e subjulgação de feitiços Enemigo morto em batalha, matamos os dois Bom agressor, um bom ataque requer... Eita Cadê? Bom agressor Um bom ataque requer guerreiro de experiência e superioridade numérica Liderança mais 3 ao atacar Dimensão da hora de liderança mais 20% ao atacar Eu acho que já tinha ido Esse aqui também Eu tenho visto seu coração Ok Esse aqui é muito bom, mas eu preciso pegar mais... Vamos pegar aqui agora Que eu pego reposição, redução de manutenção, relâmpago e depois tem medo e renomado, vai ajudar bastante Bom, eu vou atacar agora cara que o Unger Ainda assim vai ser uma batalha meio tensa, mas acho que está bem mais fácil do que estava antes né Então, sem mais delongas, vamos lá Ok, começamos com 26 anos de magia, tá bom Eu vou tentar atacar por essa parte aqui, eu acho Porque aqui tem uma Toei, eu não quero ficar no alcance dela, que é toda essa região da frente aqui E daqui eu acho que eu consigo entrar tranquilamente na cidade deles Então eu vou posicionar minhas unidades aqui, aí daqui a gente vai lá para... Para as pontes Aqui, cavalaria Aqui, meu morteiro pode ficar... Eu perdi 1 morteiro ainda, tinha 3, agora tenho 2 É só... Repor um pouquinho que depois ele volta 6 aqui, acho que está todo mundo aqui então, vamos lá Agora a gente não precisa nem pausar A mira aqui em um dos orques grandãos Minhas plantarias podem vir para cá Meus arqueiros aqui atrás dela O morteiro não está tomando flechada não, então ótimo É só ir lá Tirar esse grupo aqui é melhor Os orqueiros aqui... Eu tenho até receio de lutar nesses mapas customizados quando tem muro assim Porque eu sei que o muro é bugado Ou não dá para você andar, ou não dá para você atacar as unidades que estão no muro Então eu quero evitar subir no muro Não vou ficar tirando quem está aqui embaixo E se as unidades do muro descer ou não Nascença Nossa, esse ali eu vou feio É aqui embaixo, tá gente? Eu quero demitir esse artilheiro, por favor Cadê? Quem é o cidadão que está atirando aqui? Você está demitido, viu? Você mesmo Você Está demitido Na verdade é esse cara aqui que está demitido Porque ele está machucado do olho e está aqui Parece que ele está machucado, sei lá O catarim fica aqui com o seu exército de elite Acho que se eu mandar só os montantes para sair batendo todo mundo aqui na frente Eles Conseguem lidar Então eu vou mandar os montantes aqui para frente Todas as minhas fatarias melhores vão ficar Coladinhas neles A minha é mais fraca já Mudaram bastante Pode ficar descansando agora O catarim obviamente vai ficar ajudando ali jogando magia de buff neles né Não acelera até eles chegar lá Porque senão vai ser a batalha inteira deles andando até lá Se eu conseguir machucar bastante esses jogadores grandão já está ótimo Um, dois mil de vida Atira umas duas vezes agora aqui nesses rapazes E aí já era E aí, tá bom Para de atirar A gente não atira assim porque senão vocês não vão acertar ninguém Tem uma mega torre ali Tem uma mega torre ali Vou estar chegando minha infantaria aqui na frente Pode parar de correr senão vocês vão chegar lá cansado Meus arqueiros seguem aqui, aqui, espingardeiros aqui e aqui O catarim pode ficar aqui na frente O catarim pode ficar aqui na frente Agora sim, vocês são meu grupo 2 Atirem à vontade quem estiver na frente de vocês aí No caso são esses rapazes aqui Convido vocês a se juntarem a batalha na ponte meus amigos Arqueiros Se nenhum deles quer vir brigar com a gente, então a gente faz o seguinte A gente vem pra cá, mais pra frente E meus arqueiros viram pra cá agora E meus arqueiros viram pra cá agora Tem uma tempestade de gelo ali no meio Aqui só tem arqueiros né Minha cavalaria pode passar aqui Tem uma tempestade de gelo neles Tem uns arqueiros tentando acertar a gente aqui Mas vamos ignorar eles e atacar Vamos lá Esses três aqui a gente consegue lidar com as unidades que estão aqui Um arqueiro corajoso aqui vindo na frente sozinho Vamos jogar uma rajada de vento aqui Pra fazer eles não dar de ideia né Não precisa ter de ideia E aqui os arqueiros grandão É melhor que eles viram pra cá E os arqueiros viram pra cá agora Os arqueiros viram igual da catarina espada, não Agora está usado Vamos patear esses orques tudo aí, nossa que armadura brilhante e cintilante vocês têm. A gente põe isso para correr, logo que os orqueiros ali estão mexendo a paciência. A minha infrataria mais fraca pode se posicionar aqui. Já estamos metralhando os orqueiros deles, sei que não é uma metralhadora, mas ainda assim é muita flecha e muito espingarda, na verdade é um espingarda que atira rapidinho assim né? A gente pode considerar que é uma metralhadora, vamos lá. Vocês dois miram aqui nesse orque grandão, vocês aqui, fazem a formação de lance aqui vocês e vamos lá, aqui está na hora do último ataque. Os rapazes aqui vindo para cima da gente, bati eles em dois aí. A minha cavalaria, vou pegar esse orque grandão aqui, vem que a batalha já vai acabar, mas... Vem eles lá no fundo, esse negócio azul que vocês vêm é o efeito da aura da Katarin lá, que reduz a velocidade, eu acho. E a vida dele, é só uma coisa assim. Agora dá para ver aqui, peraí. Ahn... Não, essa aqui... Enfim, é alguma aura aqui que dá um debuffo nos inimigos, não lembro qual que era, mas eu sei que ela tem uma. Então acabou a batalha, agora temos ouro à nossa disposição. Beleza, não perdemos nenhuma unidade por completo, isso é ótimo. Vamos então ocupar aqui. Engenheiro de combate, esse aí traz tabelas aritméticas para o cerco, esse aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Ok. Não começamos com o negócio do ouro ainda, então eu já vou desconstruir isso aqui. Batarem subiu de nível, vamos colocar aqui para reduzir a manutenção das unidades, primeiro. O que eu tinha perdido foi um Kossauro, então vamos recrutar aqui e aproveitar que tem a construção, né? Não vou demolir isso aqui ainda. Ahn... Se vocês não conseguem manter o exército já é uma grande ajuda para mim. Ahn... Não vou conseguir atacar nesse turno, então vamos passar o turno. Nesse vídeo eu nem vou conseguir ler para vocês um pedaço da história, né? Porque eu estou com um pouco de pressa hoje e acabei nem separando direito o que era para eu ler. Então no próximo a gente continua aí. E aí é o Kazrak ainda que veio aqui. Ele veio a se vingar porque eu não estou gravando a campanha dele, né? Ele falou, vai lá gravar a minha. Para de gravar essa bosta aí que você está gravando de Chris Levin. Relaxa Kazrak, eu vou bater em você se você falar isso de novo. Vamos lá. Acho que vou colocar Mina Kislevita, o nome da Kharak Yungor Acho que fica legalzinho Mina de ouro fica muito padrão Mais uma Azulanda, essa vez aonde? Norsk Ok, autoritário, eu sou a lei, posso levar os turnos em um povoado com baixa ordem pública Vamos batendo esse rebelião de Skaven agora, tirar eles daqui Vou sair das minhas terras Para a batalha, Wams Tchau Vamos mudar Lâmina do Pavor, essa lámina foi roubada de uma Banshee da tumba que entoava uma canção de linar sombria para uma criança perdida Agora a lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo Agressor confiante, confiante achar para o sucesso de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Então, Kharak ainda não mostrou os sinais de que ele quer atacar a gente Então, na verdade eu consigo colonizar com você? Consigo, então eu vou colonizar com você mesmo Eu preciso fortificar essa cidade logo Nestor pode ir para cá por enquanto Vamos colocar seu ponto aqui para reduzir a manutenção mais ainda Quanto que eu preciso para construir a mina de ouro? 1800 Vou aumentar em quanto minha renda? 600 Aqui eu ponho um negócio de ordem pública Deixa eu ver aqui quem pode me emprestar uma graninha aí Valeu E vocês? Estou aqui defendendo o mundo e vocês não me ajudam com nada Esse império é embaçado 1500 não dá? 1600 né? Ah, 1500 certinho Que sorte Eu posso atacar vocês e eliminar vocês na minha região Eu vou até descer e destruir a cidade de vocês também Aproveitar que eu já estou aqui e eliminar vocês de vez Amuleto de obsidiana Dizem que esse amuleto preto como um piche contém um gênio confinado que desviará magias inimigas Eu serve a lady Vamos vir até os 50% aqui 53% Vamos acampar Próximo turno eu já pego aqui a casa de Hírculas Só queria que o cara que cara tivesse pegou a cidade dos Skavens aqui Mas como ele não pegou então não dá pra fazer nada Bom, eu não vou atacar você Mas eu quero dinheiro em troca Beleza Beleza Aqui então vai ser mina Kislevita Pronto Zavasta 3 turnos para terminar de ser construída Boa missão de Kislev e Forte Jacovo está boa Só Zavasta que ainda está ruim Vou conseguir melhorar ela urgentemente Tá difícil gente Preciso de muito dinheiro Preciso de 4 mil aqui para melhorar logo Pegar os agentes para fazer o que eu falei E enviar os emissários Tá difícil Mas tem quase certeza que o Cazar vai começar a atacar a gente já já Quanto mais demorar melhor Aqui vai ter um problema sério de ordem pública também Preciso reforçar a mina Kislevita o mais rápido possível Kislev é isso gente Eu vou ser atacado por todos os lados Rebelião a todo momento É uma campanha bem difícil Vou dizer para vocês Até para quem está acostumado a jogar Até para quem está acostumado a jogar Até para quem está acostumado a jogar E não iria fazer isso aqui Maladulante aonde? Longe pra caramba Mais uma Agora aonde? Karakikadrin Estrito Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa Tem que terminar de construir aqui a toa de vigia O reserva do Kazuraki sumiu Você vem para cá Você vem para cá Você vem para cá Vou ficar protegendo aqui Força dos Urza eu não vou melhorar você agora Quero tentar fazer isso aqui De 4 mil logo Então minha mãe Nossa eu preciso de muito dinheiro Não sei nem como eu vou fazer tudo isso Poderia até pilhar esse aqui antes de conquistar Mas aí eu vou com certeza perder a comunidade Quer dizer Vou ter ordem pública muito baixa aqui Bom Será que eu confio nessa resolução automática? Vamos ver Ok Não foi tão ruim quanto o esperado Tá Eu não vou pilhar Eu vou ocupar Facção destruída Gladiador Os soldados lutam melhor quando dependem disso para viver Não só sobreviver Orxida Sempre que pisarem pelas verdes limpa sua botina Eles são pegajosos como fungos Conquistou vitórias sobre os pere verdes várias vezes Liderança mais 3 Voltar contra a trilha dos pere verdes Então isso aqui eu vou te construir Então é um dinheirinho que vai entrar 1500 Tá ótimo Catarin Põe um ponto aqui em reposição agora Acelerar um pouco aí Que a gente tá numa área que reduz a reposição Então não é muito legal Então isso aqui eu vou tirar agora Que eu já recrutei o que eu queria Pra ganhar mais um dinheiro aí em cima disso Aqui agora Em Volksgrad Eu posso melhorar A cidade pro nível 2 Se bem que os 2 ranks Tá mais urgente A situação né Aqui não Em Volksgrad Não tem ninguém pra me atacar Aqui vai ser Que nome que eu posso dar Vou colocar passagem hírculos Aqui tem uma passagem pra baixo Aqui tem uma ordem pública Por favor Se não ferrou Como já tá nível 2 Eu vou poder construir também O negócio de ordem pública Sem terminar de desconstruir O negócio Ok Passos turnos Vamos ver onde tá o Karlsruhe Acho que ele tá campando No meio da cidade Ele desceu Ótimo Vai lá brigar com o Império Aqui Mas bem longe das minhas cidades Porque aqui já foi um problemão De manter tudo que eu tenho Pra baixo daquela cidade ali Que eu conquistei Tem Skavens né Eu esperava que o Karakikadmin Já tivesse aí Destruído eles Pra eu conseguir fazer um acordo comercial Mas pelo visto não A campanha de Karakikadmin Também é bem difícil Pra quem quiser tentar aí Jogar por si só né Que agora eles Finalmente No jogo oficial Sem mods Eles mudaram a localização Do Hungrim Em punho de ferro Pra Karakikadmin Que ele é o Rage lá E antes ele ficava em Karakikadmin E antes ele ficava em Karakikadmin Mais uma esfera Lá pra baixo Ok Tá Tão com 6.000 de dinheiro Vamos vir aqui Em marcha Porque senão eu não vou chegar Não posso pegar atenção Se eu ficar andando Por aqui assim Tá Então aqui Eu já vou construir Negócio de ordem pública Uma guarnição aqui Ia ser bem interessante Mas não é minha prioridade Nesse momento Então pera aí Tá Praagik Vamos gastar esses 4.000 Finalmente pra melhorar Essa bagaça aqui No próximo turno Eu já vou ter o dinheiro Pra construir o muro Aqui Mais 2 rins Que vai demorar 3 turno Pra gente poder construir alguma coisa Não tem ninguém que possa fazer comércio aqui É só quando eu sair explorando os portos por aí Antes disso vai ser bem difícil conseguir mais parceiros de comércio No próximo turno a gente também Então vai aumentar bastante a nossa economia Não tem ninguém que possa fazer comércio Que vai ser bem Aqui Não tem ninguém que possa fazer comércio Que vai ser bem É só quando eu sair Eu posso não atacar vocês, mas não quer dizer que a gente seja aliado, eu sei que vocês vão só trazer guerra que eu não quero, e eu já tenho muitas. Tem bastante tigubo de Homensfera já vivo, com os eventos que ficaram fazendo eles nascer, da primeira invasão dos Homensfera, por sorte não nasceu nenhum muito perto da gente, embora o Kazuraki tenha nascido em cima da gente, mas ele já vazou, então não é nenhuma preocupação para a gente, deixa o Império se virar. Porque o Império ia querer declarar a guerra nele, a gente ia participar da guerra, aí depois ele vinha nascer em cima da gente. Alulantes, convido de Skaven, os Skaven são numerosos em quase todo lugar, seu imenso império subterrâneo se estende das planícies ao leste, às oberantes florestas do oeste, das telas do sul às montanhas cobertas de gelo do norte, apenas Ultuan protegido por magia poderosa está a salvo de seus túneis, muitas cidades tem uma considerável população de Skaven em seu vento, que lá os Skaven vivem em breves e violentas vidas, sempre planejando a dominação do mundo. Muitas das maiores cidades hospedam um esconderijo de Skaven, apresentado por esse ícone, que espalha uma quantidade limitada de corrupção de Skaven em toda a região, além disso, a presença de um Covid Skaven pode levar a incidentes e dilemas relacionados à atividade de Skaven, variando de um simples roubo de comida a invasões de escala total. Jogando com os Skaven, use os covins de Skaven para enfraquecer seu oponente, ou jogando como um inimigo dos Skaven, guarde bem seus esgotos e esteja preparado para ameaças que vêm debaixo. Ok. Estarei preparado, meu amigo. Então vamos sair aqui da mina aqui de Levita, deixa ela aí se virando um pouquinho. A área pública não está tão baixa quanto poderia estar, então a gente consegue sobreviver. Taza Vasta, vamos construir seu muro finalmente aí. A exército do Ulfric se aproximando aqui, não gostei. Posições defensivas nas cidades, pessoal. O pai do Ulfric ter vindo aqui para declarar a guerra na índia de novo. E agora ele tem mantícoras no exército dele, o que não é muito legal. A Katarin já está chegando e a gente pode atacar ele assim que ela chegar. Tá, vamos passar o turno. Aqui o exército de uma esfera que nasceu em Karakkadrin. Nas Karakkadrin está com uma rebelião de Skaven, usou uma esfera na porta, fazendo fronteira com os vampiros e Skaven do outro lado. Vamos ver para onde o Ulfric está indo, para cima da gente. Agora se eu consigo brigar com os exércitos dele, usando o exército do Nestor, é outra história. Agora ele está vindo colonizar essa ruína que tem aqui atrás. Se bem que ele não pode colonizar. Se bem que ele não pode colonizar. Moscovique subiu de nível, por mais um ponto de ordem pública, com liderança e duro de acertar. Se você tiver que brigar em Alengrádia, pelo menos você fica mais seguro. Bom, Katarin, você vai entregar em marcha e vai subir até lá onde o Ulfric está. Os mundos já estão sendo construídos, então vamos tentar não se preocupar agora com isso. Assim que sair aquele evento da ordem pública, vai demorar 25 turnos. A gente vai perder esse menos de um clique de eventos. Enquanto isso, acho que é melhor eu construir esse aqui de guarnição, que dá um de ordem pública e fica em 0, então não abaixa nem aumenta. Então, Forte Estragove, eu posso melhorar você, vou botar uma guarnição finalmente. O exército do Ulfric está bem tenso. Esse aqui não consegue lutar com ele nem ferrando. Guarnição de Forte Estragove também não tem nada ainda, então não dá para pedir muita coisa. Vamos só torcer que dê tempo da Katarin chegar lá antes que ele decida atacar a gente. Daqui a pouco provavelmente vai ter a rebelião também na foto dos Ursos ali de novo. Aliás, militar, não quero. A gente vai ter a rebelião também na foto dos Ursos ali de novo. Ele destruiu a manada da Sobragora, é muito bom. Vamos ver se o caso aqui pretende se aproximar da gente aqui. Tá, Ulfric, para onde você está indo? Parece que está indo para a ruína lá da Krakaavsvac mesmo. Então, por enquanto está inofensiva aí. Se ele colonizar a ruína, ele vai perder metade do exército, então ele não vai atacar a gente tão rápido. Mas agora que eu peguei as minas de ouro. Fortifiquei as minhas fronteiras de baixo ali. Se a ordem pública já está mais estável, eu posso começar a ir para cima do exército de Norsk finalmente. Pelo menos o comecinho deles, né, antes do Khaos chegar. Acho que falta 50 turnos para o Khaos chegar na invasão. Turno 100 é a invasão primeira invasão, e turno 150 é a segunda invasão. Que é que venha o Archeon, o Colec e o Sigvold e o Sartorael, tudo de uma vez. Os desaparecidos. A população de um dos seus povoados está sumindo gradativamente. Há noites em que guetos ou distritos inteiros são abandonados. E a única pista deixada para os cidadãos que restam é um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou um portão próximo. Forte Stragov. Tem que colocar um pouco de crescimento para você. Os dois ranks, muralhas, finalmente. Fica aqui em Forte Stragov agora. O Katarin já alcança aqui o Forte Stragov, mas continua subindo. Já posso pegar capitães do império. E sacerdotes de... na verdade esse aqui é um boiado nobre. Esse aqui é um capitão do império e esse aqui é um sacerdote de Ursum. Eu posso pegar dois desses. Tenho certeza que vou pegar um sacerdote e vou pegar um boiado nobre. Não quero capitão do império. Só que ainda não tenho outro dinheiro para isso, mas até aí qual a novidade? Vou passar o turno a última vez para encerrar porque o vídeo já está bem grande. Eles pegaram a ruína, nem conseguiu ver. Aparentemente não, só subiram. O único aliado que eu vou considerar aqui vai ser sempre o Karakadak, porque eles vão participar das guerras que eu vou participar, né? Que é contra o Khaos e contra a Norska. Enquanto as outras facções eu normalmente não vou ignorar esse. Então eles funcionam que eu vou manter a aliança. E aí Tem um exército dos Aislinhos grandes se aproximando aqui. Pelo menos agora a gente está perto. Construtor, construiu sobre os ossos e restos dos seus inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões acompanhando o andamento das construções. Custo de construção reduzido e renda de gera construções aumentada. Ok, ok. Então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com meus amigos. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. E na próxima parte a gente vai... Provavelmente dar início a nossa guerra contra as tribunas Norska. Então... Vejo vocês na próxima parte da Campanha de Kisleve. E tchau!